Fala galera, beleza? Jonathan aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estou de volta ao CiaArte, uma ferramenta de inteligência artificial incrível que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal, de editoriais bem completos de como criar artes e imagens aqui dentro. Hoje estou de volta ao CiaArte, pois teve várias atualizações e vou fazer do zero. Então essa é a minha conta principal, onde eu tenho bastante créditos aqui, porque no CiaArte você tem tarefas, que você pode fazer até mesmo ganhar mais créditos ou adquirir créditos, mas ele ainda continua gratuito e você pode usar de graça e ilimitadamente, pois todo dia as suas energias recarregam. Mas muita gente não entende esse processo do CiaArte, então eu vou mostrar como que ele funciona. Mas antes eu gostaria de avisar que estamos no dia 11 de março de 2024, então é nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, beleza? E é claro que pode passar por mudanças ao longo do tempo, então por isso que eu gosto de deixar avisado. Antes aí galera, a gente começar já deixa o seu like, se inscreve no canal, eu vou dar várias dicas e vou dar até uma dica para você aumentar o nível de qualidade de sua geração e também como você pode adquirir mais pontos e mais tarefas até o final do vídeo. Eu vou mencionar para você como fazer essas tarefas, então fica até o final, não pule nenhuma parte porque está bem interessante esse vídeo aqui. Bom, como eu falei, eu acabei de abrir uma nova conta, uma conta do zero, então eu vou ter que fazer o login aqui do zero. Então a primeira coisa que você vai fazer é isso também, porque se você vir aqui em qualquer uma das opções, por exemplo, eu venho aqui no Swift AI, que é onde você consegue ver vídeos, troca de rosto, filtro AI, entre outras coisas. Se você for gerar uma imagem comum aqui, você pode escolher algum modelo. Quando você colocar aqui, vamos colocar aqui, woman, blonde em cybersuite, seria uma mulher em uma roupa cibernética, eu vou dar um criar, ele vai pedir para fazer o login. Então essa conta eu estou fazendo do zero. Aqui você já vai estar escrito para você, 150 imagens gratuitas por dia, não requer configuração e funciona online, seleção maciça de modelos à vontade e suporte para treinamento de modelo online. Então eles dão essas recomendações iniciais. Você pode fazer login de todas essas formas aqui, Facebook, Google, número do celular, o que você quiser. Eu vou direto no Google mesmo, vou fazer aqui com esse outro e-mail que eu tenho aqui, vou dar um continue e vamos entrar dentro da ferramenta C-Art. Bom, agora sim, eu entrei e eu consigo colocar um apelido. Então eu vou deixar aqui, MidiArt AI e aqui, idioma português do Brasil. Então é legal porque você vai poder escrever os prontos no seu próprio idioma. Aqui, inicialmente, você tem já alguns interesses que você pode colocar. Muita gente não gosta um pouco do C-Art porque ele é um pouco mais assim voltado a adultos mesmo, entendeu? Então se você não quer ver muitas imagens, vamos supor, de mulheres, imagens mais sensuais, recomendo você já especificar o estilo que você gosta. Por exemplo, ah não, eu quero fazer aqui estilo Pixar, jogo e ficção científica, né? Ah não, eu gosto cyberpunk. Aí você marca aqui o que você vai querer, né? E você pode vir, aqui ó, troca de rosto, já vou marcar e começar a usar, beleza? Então, o C-Art é uma ferramenta muito completa e ela tem muitas coisas mesmo que você pode fazer. Aqui no canal mesmo, essa imagem, por exemplo, que tem uma pessoa aqui no estilo Disney, eu já ensinei a fazer aqui no canal, beleza? Se você quiser fazer esse estilo Disney Pixar aqui, né? Basta você usar esse modelo, né? Disney Cartoon, que você vai conseguir criar até mesmo com foto própria. Mas eu já tenho um vídeo aqui no canal completão de como fazer isso. Vai ficar aí na descrição do vídeo, esse aqui do Disney. Não é essa a intenção hoje. Vamos fazer a intenção de gerar algumas imagens e até mesmo a troca de rosto aqui nesse vídeo inicial. E aqui, pessoal, dentro de tudo isso aqui, o que você pode fazer? Como eu falei, configurando os estilos que eu mais gosto, ó, os que mais apareceram aqui, ó, foi o Disney, tá vendo? Personagem. Então, já aparece pra você inicialmente várias coisas que talvez já vai ser do seu interesse, beleza? Só configurar lá naquele início. Aqui você tem um cyber hub, né? Cyber pub, na verdade. O que é esse cyber pub? São como se fosse chatbots, como se fosse o chat GPT, só que eles têm personalidades diferentes. Então, muita gente gosta, né? De ficar trocando uma ideia aqui, né? E ele tem aqui várias mulheres, aqui por exemplo, a Lúcia do GTA 6 e tal. Se você entrar aqui, você consegue começar a conversar com ela. Tudo que você vai fazer uso aqui, ele vai custar alguns créditos. Então, aqui ele já vai falar sobre o que se trata a Lúcia, você vai conseguir colocar a sua mensagem e conversar com ela como se ela fosse uma pessoa. Eu não vou nem utilizar aqui, mas deu pra entender o cyber hub, o cyber pub, de novo, como funciona. Bom, aí você tem aqui a terceira opção. Eu estou aqui nesse menu aqui de cima. Esse Swift AI. Aqui é um dos mais legais, porque ele tem muitas ferramentas que a maioria das pessoas gostam. E é nisso que eu vou me concentrar neste vídeo aqui, beleza? Então, aqui tem o Sora, texto pra vídeo. Lembra aquela IA do Sora? Aqui, essa questão do Sora dentro do SeaArt é mais algo demonstrativo. Você tem os vídeos Sora, mas você não consegue gerar manualmente. Então, aqui só são exemplos. Por exemplo, vai aparecer um prompt pra você aqui, que já é pré-definido. Eles avisam que prompt manual não tem como eu alterar. Provavelmente em breve eles vão colocar algo parecido. Mas se você vir em criar, ele sempre vai gerar a imagem que está mencionada ali. Um drone, câmera sobre uma linda cidade histórica. Uma linda igreja histórica. Olha aí. Então, ele sempre vai mostrar qual a capacidade do Sora. É legal pra você ver, né? Olha o que está dando pra fazer de vídeo com o IA, né? Se você quiser traduzir e ver direitinho os prompts que estão ali, estão bem legais esses prompts, dá pra você analisar. Mas não dá pra utilizar, então, esse ainda no momento. Aí nós temos o famoso troca de rosto com o IA. Esse aqui também eu já demonstrei várias vezes aqui no canal. O legal é que, além da questão da imagem, ele tem, né, pra vídeo, ó, troca de rosto em vídeo, que ele já tem alguns exemplos de vídeo que você pode trocar seu rosto. Você pode enviar, né, algum modelo de vídeo personalizado. Ou você vem aqui no imagem e troca de rosto com imagem. Então, tem vários aqui personagens que já vão estar também prontos pra você trocar o rosto. Alguns memes, ó. E aí você pode fazer essa troca. Eu vou dar um exemplo pra vocês, né? Eu sempre uso aqui o do Superman. Vamos ver... O duro só é o seguinte. Ele acaba não trocando a cor do cabelo. Eu ia fazer do Homem de Ferro, mas o Homem de Ferro tem o cabelo... O Homem de Ferro não. O Capitão América. Mas o Capitão América é muito loiro. Eu acho que, pra mim, o ideal é esse aqui do Superman. Então, eu vou colocar o Superman aqui. E aí, você tem, então, a base, que seria este. Eu vou colocar meu rosto neste local. Vou vir aqui, né, ó, selecionar um rosto. Dou o mais. Vou até as minhas imagens, onde tem o meu rosto. Eu tenho uma baixinha já aqui, ó, John Photos. Vou vir aqui no meu rosto. Carregar ele. Então, primeiro tem que ter uma imagem. Segundo, onde você vai colocar seu rosto. Se você quiser enviar uma imagem que você criou aqui dentro da própria IA, você vem aqui, ó, em modelo personalizado. E você pode carregar também uma que tem alguma... Que você quer transferir seu rosto pra alguma imagem que você mesmo criou. Vou dar um exemplo aqui também, ó. Eu vou carregar aqui uma imagem de um outro Superman que tá usando uma roupa branca. Seria a mesma coisa, ó. Ele já puxou a imagem pra cá. Aqui embaixo o rosto é o meu, ó. Então, eu só tenho que clicar novamente, porque eu carreguei outra imagem. E aí, eu venho aqui e criar. E aí, ele fala, ó, custo estimado de 3. Então, vai gastar 3 nos meus créditos. Todo dia você tem 160 créditos. Olha aí. Então, ele já transferiu, ó. Pegou meu rosto e colocou no Superman. E fica bem parecido, galera. Vou dar um abrir maior aqui, ó. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe como que é meu rosto, ó. Fica bem parecido mesmo essa troca de rosto aqui, bem legal. E aí, você tem a opção de baixar nesse botãozinho de download ou dar a lixeirinha pra apagar. Como eu falei, isso aqui é grátis. É claro que você vai ter o seu custo, né? Que sai, começa em 160 e vai diminuindo, ó. O meu tá aqui, ó. 150 agora, ó. Que eu tenho e ele vai diminuindo, beleza? Vamos ver agora, no Swift AI aqui, a outra parte. Então, tem filtro também. Transforme cada foto em uma obra de arte. O que que acontece? Esse aqui, você vai pegar uma foto que você já tem. Então, vamos carregar. Então, eu vou colocar aqui uma imagem que é quando eu ganhei minha placa de 1 milhão do YouTube no outro canal que eu tenho. Então, aqui eu tô com a minha imagem, né? Coloquei. Aqui do lado, você tem alguns estilos, beleza? Que você pode transformar. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos vir em anime. Lembrando que não fica, galera, 100% não, beleza? Esse aqui, eu já falo pra você. Ó, tem alguns, ó. Anime 2D, Garota Bela. Ó, Mangá Tradicional. Mangá Super Saiyajin. Vou colocar esse aqui, ó. Mangá Tradicional. Então, cliquei sobre ele. E vou dar um começar a gerar. E aí, ele vai dar alguns exemplos de estilo que ele aplica na sua foto. É bem legal, mas eu creio ali que o troca de rosto, ele é um pouco mais preciso do que esse filtro aqui. Então, nem sempre todas as ferramentas vão atingir um 100%. E isso, como eu disse também, galera, vai muito da época que a gente tá, né? Agora, temos essas funções, agora em março de 2024. Pode ser que daqui a um ano você tá assistindo esse vídeo ou em algum outro momento, a ferramenta melhorou um pouco mais nesse sentido. Olha aí, ele faz um carregamentinho aqui. Terminou. E, ó. Como que ele fez, ó. Tá vendo? Essa aqui, a mão já não ficou 100%. Essa aqui ficou legal, né? Ele muda um pouco as características. E, ó. E essa aqui é que talvez ficou um pouco mais parecido com o meu rosto. Transformado aí nesse estilo mais mangá que eles prometeram ali. Você pode vir em salvar imagem e você teria seu rosto desenhado a partir aqui do filtro de IA. Bom, ainda posso continuar gerando. Então, agora, eu vou vir, ó. Você tem aqui retrato de IA. Você pode clicar aqui também. Então, vocês viram como que tem muita foto própria? Muita coisa também, né? Pra voltar da mulher, né? Tem bastante imagens aqui com rosto feminino. Se você quiser colocar você com um vestido diferente, né? Vestido de noiva. Você vai encontrar aqui vários desses estilos. Lembrando que nem todos aqui são disponíveis gratuitos. Alguns não são. Então, no meu caso, que sou homem, eu vou ter que já vir direto aqui em homem. Porque a maioria dos que eles dão ali é pra mulher. Então, eu vim aqui, cliquei em homem. Vai ter algumas fotos. E, neste caso, a foto já vem praticamente pronta, entendeu? Você vai só transferir o seu rosto pra cá. E aí, eu recomendo sempre você pegar alguém que já tem um biotipo, né? Do corpo parecido com o seu. Senão, mesmo transferir no estilo, não vai ficar tão parecido. E o cabelo também, geralmente, ele vai manter. Então, eu peguei, vamos supor, esse aqui, ó. É, faço uma réplica. Vou entrar aqui. Ele fala aqui pra salvar a sua imagem. Porque ela pode aparecer lá naquela página inicial. Se você não quer ficar com ela na página inicial, depois, logo que você fizer, já deleta essa imagem. Aqui, você pode vir e dar upload. Então, eu vou trazer de novo meu rosto. Eu vou pegar uma outra aqui do que eu usei daquela hora. Ele vai carregar. E aí, você pode vir aqui, ó, e começar a gerar. Lembrando que, neste caso aqui, a imagem, ele vai gastar 12 créditos, ó, pra fazer. E ele demora um pouquinho mais também aqui pra ele começar a gerar esse rosto pra você. Olha aí, ele já fez, ó. Vocês podem perceber, se você me conhece aqui do canal, que ele muda um pouquinho, ó. O cabelo já ficou bem liso, ficou igual o cabelo lá do personagem. Mas ele consegue te colocar, né? Em uma estrutura ali de perfil com um vestimento diferente, né? Do que você costuma usar. E tá, fica bem legal também. E esse é o método aqui pra gerar isso aqui. Como eles sugeriram, se você gostar, você vem e faz o download, clicando no botãozinho de baixar. E você pode vir, né? Já baixou uma. Você pode vir aqui e excluir todas, pra não ficar lá naquele painel inicial. É recomendação deles mesmo. Agora eu vou vir aqui em Easy If AI novamente. E agora temos aqui também maquiagem com IA. Isso aqui eu creio que é mais a mulherada aí que vai gostar, né? Ele faz um filtro, um retoque no seu rosto. Esse eu nem vou experimentar, mas é só você enviar uma imagem que vai fazer isso, né? Restauração de alta definição. Aqui você poderia ter uma imagem com a qualidade ruim, né? Igual essa aqui do gato, tá embaçada. Ele vai fazer essa transformação. Essa também eu não vou testar. E você pode criar uma imagem a partir de um desenho. Essa aqui eu já testei algumas vezes no canal, né? Você pode, por exemplo, criar aqui um animal aqui, né? Ah, um gato. Daí você vai meio que posicionar ele aqui, né? É bom que ajuda só o IA, pelo menos, a entender aonde é o local que você queria, né? E vamos colocar assim, ó. Um é gato no jardim. E aí ele já tem, eu ia escrever cinemático. Ele já tem estilo, ó. Vou colocar aqui estilo fotografia. E você pode vir criar, que ele já vai criar uma imagem baseada nesse rascunhozinho. Que você pode desenhar até mesmo com o mouse, né? Não precisa ficar um rascunho perfeito. Que já vai ter uma qualidade interessante. E olha aí, ó. Já terminou aqui, né? E ele fez, ó, três versões desse gato. Eu coloquei um gato no jardim. Não fez bem feito um jardim, não, né? É só essa aqui que parece um pouco mais. Essa aqui ele colocou o gato até dentro de uma casa. Mas ele fez baseado, ó, na posição, né? Que estava aqui o meu gatinho do esboço. Talvez se eu mesmo tivesse colocado algumas flores aqui do lado, pode ser que até ficaria um resultado um pouquinho melhor. E Swift AI, ele tem um removedor de fundo. Que aí você colocaria uma imagem, né? Que tem algum fundo e ele iria retirar pra você. O próximo aqui é o texto pra imagem. Que é aquele mais convencional, né? Que é criar uma imagem do zero. Aqui, pessoal, é o seguinte. Ele geralmente vai vir com aqueles detalhes que eu falei no início desse vídeo. Pra você que não quer imagem mais 18, você vem aqui no prômetro negativo. Você pode já colocar que você não quer. Por exemplo, eu não quero mais 18, nude e nem mesmo NFSW. E aí eu posso escolher algum estilo, né? Eu vou só copiar esse prompt aqui. E aí o que eu posso fazer? Eu posso escolher aqui um outro estilo. Por exemplo, eu não quero esse Epic Realismo. Quero aqui esse Dream Shaper. Vou colocar meus prompts aqui que eu não quero mais 18. E aqui eu vou colocar a Woman Blonde em Cyber Suite em City. Beleza? Vamos vir aqui e dar um Criar. E aí ele tem um consumo ali de dois pra cada imagem que eu gero. Esse Dream Shaper é um estilo que fica um pouquinho mais 3D. Você tem aqui Heavy Animated, pra quando você quer algo mais estilo anime. Você tem os mais realistas. E aí ele vai gerar sua imagem. Você pode clicar aqui no botão de Download pra baixar. E aí você pode abrir, né? Que vai ter sua imagem pronta. Beleza? Aqui mesmo dentro do próprio CART, você tem aqui o botão de Upscale, né? Que é pra aumento da resolução. Então, aqui mesmo você consegue aumentar ainda mais a qualidade. Só tem um detalhe que cada coisa que você faz, né? Cada ação, você vai ter um custo. Então, pra essa imagem ficar na resolução mais alta, eu tenho que clicar ali em Upscale, né? Nesse U, pra ele aumentar a qualidade. Mas agora sim, ó. Se eu baixar essa imagem, comparar com a outra, essa aqui tá com bem mais qualidade. Você pode dar um zoom, né? Que ele não vai perder a qualidade em vista da última imagem, que era a versão dela mais comum, ó. Ela até fica mais quadriculada. Então, Upscale, né? É nesse sentido que ele vai funcionar. Beleza? Aqui você tem, então, como criar anime, criar imagem mais realista. Você tem a opção também de mudar aqui em configurações. Só que isso aqui é um ajuste um pouco maior, né? Vamos supor, você tá fazendo imagem pro YouTube. Você quer 16 por 9. Então, você vai clicar aqui em 16 por 9. E vai colocar aqui as referências que você quer. Aqui, galera, eu vou usar o Google Tradutor pra fazer essa minha imagem. Ó, coloquei o prompt em português traduzindo pro inglês. Porque eu creio que vai respeitar mais. Então, vamos lá agora no prompt. Colocar o prompt todo em inglês. E vamos criar novamente. E agora, o tamanho, né? Tive que voltar pro 16 por 9. Porque quando eu fiz essa troca, se você, sem querer trocar de modelo, esquecer que você tinha mudado o tamanho, ele pode voltar ao tamanho antigo. E olha aí, agora sim, ele fez um homem na capa preta lá, como eu queria, né? E tem todo esse detalhe. Um homem de capa preta no meio da cidade. Vamos colocar aqui agora a Lamborghini Aventator InCity Futuristic. E vamos gerar mais uma imagem nesse outro, nesse mesmo estilo, o Epic Realismo. Só que agora eu vou gerar uma Lamborghini. E no 16 por 9 também, que tá aqui embaixo. Olha aí. Então, ele já fez, ó, rapidinho, né? Você pode baixar ou dar um upscale, que ele vai gerar a sua imagem com o estilo que você pediu. Olha aí, dei upscale na imagem, né? Posso fazer o download, vir aqui, ver como é que ficou. E, ó, você tem uma imagem, né? Com o estilo Epic Realismo, com qualidade e a resolução aumentada. Bom, pessoal, você pode gerar qualquer tipo, né? De imagem aqui no SeaArt. Não precisa ser necessariamente essas que eu gerei. Como eu falei, ele até tem um estilo Disney Pixar que você pode aplicar, né? É... Determinado estilo. As pessoas me pedem muito, assim, Ah, eu queria criar um mesmo personagem mais de uma vez, a mesma pessoa. Mesmo aqui no SeaArt, eu voltei pra minha conta principal, né? Pra mostrar as minhas gerações aqui. Mesmo aqui no SeaArt, você vai vir aqui também, se você tem a opção de vir no Generate, ele não fica, mesmo com o Seed e tudo mais, o máximo de proximidade, ó, às vezes é esse tipo de imagem aqui. Ele ainda não tem um método de travar o rosto, de criar realmente a mesma personagem, ó. Podem ver que essas aqui foram imagens que eu criei com Pronto e Seed igual. Aqui já foi algumas que eu transformei no estilo Disney, ó, que é o vídeo que eu falei pra vocês que eu vou deixar na descrição. Troca de rosto aqui, também no estilo Disney, que eu fiz com a minha própria imagem. Mas, galera, ele não tem muito dessa questão de manter a Seed. Se você quiser criar personagens consistentes, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino isso. Personagens mais consistentes, eu trouxe um vídeo recente, que é esse aqui, ó, personagens consistentes, né, em várias poses, que é esse que tem um menininho do cabelo vermelho aqui na capa. Esse vídeo eu ensino você a treinar personagens, mas não é tão realista. Tem aqui também um vídeo de como você criar, né, uma modelo aí no estilo aquelas que o pessoal faz aí. E eu tô dando esse tutorial de graça, esse aqui, ó, como criar modelo de Instagram com inteligência artificial. Então, se você quiser outras soluções aqui no canal, é recheado de vídeos com outras soluções. Aqui também você vai encontrar o estilo que eu falei, Disney Pixar, né, e esse eu ensinei aqui usando também o C-Art, é um vídeo com bastante acesso, e você vai aprender direitinho, né, como criar esse modelo Disney usando o C-Art, que é uma ferramenta que ainda está gratuita, e que vai ser, sim, bem profissional, né, nesse estilo de criação. Ensinei também em troca de rosto, e fiz aqui os estilos Disney com fotos enviadas pra cá. E até ensinei você dar uma finalização no Canva. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo foi mais pra explanar esses detalhes no C-Art. Então, pessoal, um detalhe importante que eu já vou passar pra vocês é que aqui no C-Art, independente de você for um usuário novo ou não, você vai ver que sempre vai ter um símbolozinho aqui, ó, de tarefas. Ele fica aqui na tela, geralmente, ó. Você vai clicar aqui em tarefas. Aqui você pode ganhar pontos pra você ter mais energias diárias, né, pra aumentar o seu nível de energia. Tem alguns aqui, ó, de criar imagens, você pode resgatar. Ó, eu criei imagens aqui dentro, eu resgatei. Ó, dialogar com o personagem, você pode resgatar. E convidar pessoas, entre outras tarefas. Cada tarefa dessa aumenta seu nível de energia diário, permitindo você criar mais imagens por dia, né. Por isso que eu disse aí no título que pode ficar ilimitado se você for fazendo tarefas. Todo dia você já vai ter 150 energias, e se você cumprir mais tarefas, você vai ter mais energias ainda. Então, verifique sempre aqui o nível de tarefa, qual você fez. Mas mesmo sem você fazer tarefa nenhuma, você vai conseguir criar gratuitamente aqui dentro, beleza? Galera, mais informações, mais detalhes sobre IA. Eu tenho um curso completo na criação de artes com IA, que é o Explore Design IA, beleza? Pro, que já tem o volume 1 completo do Explore Design IA. Aqui também, galera, eu já tenho um aplicativo que vai ser lançado muito em breve, que é o Midiart Eye Generator, beleza? Esse aplicativo vai estar disponível na Play Store a partir do dia 22 de março. Então, se vocês quiserem um aplicativo de graça, esse aqui é o aplicativo pra você. Lá no meu Discord você também encontra o gerador de mais, né, um bot grátis, e mais produtos você pode vir até o meu site conferir. Muito obrigado aí a todos por ter assistido, espero ter esclarecido algumas dúvidas, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, valeu? Fui, galera!